Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje apresentarei mais um vídeo da série Bugando Somente com Cartomagia E é isso aí E se esse for o primeiro vídeo que vocês estiverem assistindo aqui no canal Não se esquece de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei Para vocês não perderem os próximos vídeos que postarei aqui nesse canal maravilhoso de mágica Então agora sem mais enrolação, vamos para a performance da mágica de hoje Então vamos lá, para a mágica de hoje eu irei utilizar isso daqui, o que é isso? Um baralho básico Exatamente, jovem gafanhoto, um baralho Jovem gafanhoto Um baralho básico, azul Você sabe quantas cartas tem o baralho? 52 sem os coringas 52 sem os coringas Mas esse baralho tem um diferencial Tem os coringas Não, tá sem os dois coringas Mas eu escolhi uma carta, que é uma carta de previsão Inverti e coloquei ela no meio do baralho Então aqui, nesse baralho, eu fiz uma previsão do que eu acho que irá acontecer na mágica de hoje Então eu vou deixar o baralho o tempo todo aqui E se quiser você pode ficar segurando o baralho assim Só para que eu não tenha chance de trocar de baralho ou fazer alguma coisa com ele Certo? Quando eu vou fazer uma mágica com alguma pessoa que eu peço para que ela pense em uma carta Ela tem a tendência de pensar sempre nas mesmas Como por exemplo, ruais de espadas, dez de espadas, sete de copos São sempre essas mesmas cartas que as pessoas têm a tendência Não sempre, mas ela tem a tendência de pensar Então para que eu não consiga te influenciar a pensar em uma carta Aqui no meu celular, no bloco de notas Aqui no bloco de notas eu fiz uma lista de cartas Tá vendo? A primeira anotação aqui Que vai de um a cinquenta e dois Que é o total de cartas que tem o baralho E está em ordem aleatória Como por exemplo, o um é o sete de ouros O oito é o cinco de paus E assim por diante Certo? Está em uma ordem completamente aleatória O que eu quero que você faça é o seguinte Eu quero que você pense em um número entre um e cinquenta e dois Apenas pense, não pare Tá? Pensou? Eu quero que você troque de número Para as pessoas não acharem que eu te influenciei a pensar nisso Trocou? Volta para o primeiro número que você pensou Voltou? Troca de novo Para qualquer outro que você não pensou ainda E agora esquece tudo isso que eu falei agora E no três eu quero que você fale o primeiro número que vier na sua cabeça Aqui ó Um, dois, três Cinquenta e um Cinquenta e um? É Certeza? Tenho Eu quero que você me fale um número para subtrair desse cinquenta e um Quarenta Nossa Vai ficar fácil Eu não sei Quanto que é? Onze 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 Você quer trocar de número? Quero Quer? Quero Você quer somar, subtrair ou você quer simplesmente trocar de número? Somar Somar? Então fala o número, eu posso falar com isso Trinta e dois Nossa, quanto vai dar? Vai dar quarenta e quatro Ah, você falou quarenta e dois? Eu, você falou trinta e dois As definições de vírus foram atualizadas Quarenta e três Quer mudar de novo? Não Não, quarenta e três Vamos lá Quero que você veja o número Que é quarenta e três, você falou, né? Número quarenta e três Aqui, ó Se você tivesse falado vinte Seria quatro de copas Se você tivesse falado Qual foi o último número que você falou? Cinquenta e um Seria quatro de paus Mas você falou Qual que deu? Quarenta e três Que é o? Rei de ouros Rei de ouros é o K de balãozinho Vermelho Certo? Que é o perfeito Eu falei que tinha feito uma previsão De uma única carta invertida no baralho Vou mostrar aqui pra vocês Uma carta invertida Que é exatamente Rei de ouros A carta selecionada E você poderia ter falado qualquer outro número Certo? Mas calma Mesmo o baralho estando o tempo todo na sua mão As pessoas acham Que de alguma maneira eu consegui inverter as cartas Sei lá, utilizando de alguma técnica de manipulação Mas pra provar Que a minha intuição foi perfeita Foi precisa Mostrar pra você Que essa é a única carta De cor diferente do baralho A única carta de cor vermelha Das outras Não só isso Essa é a única carta que existe no baralho Sabe por quê? Porque todas as outras cinquenta e uma cartas São brancas Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima